É hora da gente trazer informações sobre oportunidades de emprego. O Albert Silva chega com as vagas disponíveis para esta terça-feira da Casa do Trabalhador. Oi, Albert! Quantas vagas para hoje? Oi, Ana! 83 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. É só você ir na rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Trasagoas, que é a nossa Casa do Trabalhador. Olha só, ajudante de açougueiro são duas vagas, atendente de padaria, quatro oportunidades, auxiliar na linha de produção, tem auxiliar de torneiro mecânico, vagas para chapeiro, costureira, costureiro na confecção, em série, são cinco oportunidades, cozinheiro, são quatro oportunidades, tem também vagas para faxineiro, jardineiro e lavador de veículos. Se interessou em algumas dessas oportunidades que a gente está aqui listando aqui para você, é só procurar a Casa do Trabalhador, rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Trasagoas. Tem um telefone para você tirar suas dúvidas, que é o 3929-1938, ou você pode baixar o aplicativo da Fontrab, que é o MS Contrata Mais. Esse aplicativo, você vai ver as vagas não só para Trasagoas, mas para vários municípios aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e você pode também agendar, faz aí o cadastro, atualizar o seu cadastro. Então, é um aplicativo bem interessante para você que está em busca aí de uma oportunidade no mercado de trabalho, o aplicativo MS Contrata Mais. E olha só, se você quiser dar um pulo lá na Casa do Trabalhador, é aberto das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, portanto, dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, com mais de 80 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. E olha só, se você quiser dar um pulo lá na Casa do Trabalhador, com mais de 80 oportunidades para você que está na Casa do Trabalhador, com mais de 80 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho.